Oi, eu sou o Diogo Cardoso e esse é o dia 25 do meu diário de pedais. O pedal de hoje é o Chorus Ensemble C5 da Boss. Esse talvez seja o chorus mais popular da Boss. Não sei se é o mais vendido, mas eu acho que é o mais popular. Curiosamente, não é o meu preferido. Não tem nada técnico que desabone esse pedal, na minha opinião. Mas acho que o problema é esse. Talvez ele seja hi-fi demais pro meu gosto. Mas isso é uma questão muito pessoal. É um grande pedal, incríveis possibilidades de timbre. Ele tem um filtro de graves e agudos com um botão concêntrico que muitos outros pedais não tem. Isso dá uma gama de possibilidades impressionante. Mas é o pedal de chorus da Boss que eu menos uso. Enfim. Esse pedal veio pra minha coleção através do meu amigo Márcio Fernandes. Se não me engano, ele pegou esse pedal numa troca, num outro equipamento que ele tava vendendo. Entrou como troca e ele me ofereceu. Eu já tava bem embalado em colecionar os coros azuis da Boss e acabei pegando. O pedal tava novinho, ainda tá? Sem nenhuma marca, sem nada. Caixinha e tudo mais. Era um item importante pra coleção. Pro teste desse pedal, eu vou usar algumas regulagens sugeridas no manual de instruções. Aliás, eu fiz isso no teste do Chorus Flanger da Ibanez. Dá uma olhada aqui no card. Tem umas regulagens bem legais ali no manual. Parecem bem interessantes. Tem dicas bem boas de como usar o filtro de graves e agudos. Vale a pena dar uma olhada se você tiver esse pedal. Por hoje é isso. Dia 25. Chorus Ensemble. Chorus Ensemble. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.